No vídeo de hoje, Cuscuz. A gente vai pegar a balça de carro, eu tô achando o máximo isso, gente. Caiu com a gente, a gente amou, fica o peitô, meia curto, Itamaui, Arnamento. Fazer com nem vocês, não, não tá mais na pista, né? Já tá na acostamento, né? Água da Batinga. Obrigado, hein? Ó, e aí meu olho chegou a encher de lágrimas. Uma lagosta grelhada. Bom dia, tudo bem? A gente acordou hoje e a gente tá indo agora tomar o café da manhã. 8h10 agora, o café da manhã tem horário agendado. A gente faz o cardápio, monta e já tá tudo prontinho quando a gente chega. Partindo daqui, a gente vai hoje pra Porto Seguro fazer um passeio bem legal de tribo indígena. A gente vai lá na Fambig, que fez o passeio com a gente também, quando a gente tava em Traposo, vindo pra cá. Bora lá, que a gente tá bem animado. Agora a gente tá tomando o café da manhã, olha. Veio pão de queijo, mamãozinho, aqui um molhinho de cachorro quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente tá indo ali pra região da Balsa, onde cruza, né? Você consegue ir de Arraial da Ajuda pra Porto Seguro de Balsa. Então a gente já tomou o café da manhã, a gente pegou o carro agora. A gente vai ver quanto tempo dá até lá pra falar com vocês. Aqui no mapa tá dando 30 minutos, mas já é cruzando, então não é o tempo certo. E daqui a pouco de lá a gente mostra mais como funciona esse trâmite aí de cruzar de Balsa de Arraial até Porto Seguro. Porque a gente vai fazer um passeio hoje, mas o passeio vai ser lá do lado de Porto Seguro. Então, bora lá com a gente. E agora a gente vai cruzar aqui com a Balsa, olha, custa 20 reais. É que pode ser no crédito ou só deve? E de lá pra cá, você paga o veículo mais o passageiro, tá? Tá. A gente vai pegar a Balsa de carro, tô achando o máximo isso, gente, olha. Pra entrar na Balsa foi 20 reais e pra voltar é 20 reais mais 4,90 por passageiro. A Balsa sai do terminal rodoviário aqui de Porto Seguro. Bom, chegamos agora na Balsa, a gente já estacionou o carro, o carro tá estacionado aqui, olha. Cabe 20 carros, eu acho, e 200 passageiros. Você contou? Não, tem escrito ali, ó, 200 passageiros, 24 carros e 2 tripulantes. Então, a gente tá estacionado, custou 20 reais. O trecho Porto Seguro, não, o trecho Arraial Porto Seguro é 20 reais o carro. E pra voltar é 20 reais mais 4,90 por passageiro dentro do carro. Isso. Sai de 3 em 30 minutos a Balsa. E é 24 horas. Só que esse horário só vale até 6 da noite, eu acho, né? Até 10 da noite. 10 da noite e... Depois das 10 até 6 da manhã o valor aumenta. Pra 24 reais. 24. Isso. E aí depois de 6 da manhã até 10 da noite de novo, segue o normal. Muito fácil, você vem aqui mesmo. A gente olhou no Maps, né? Mas se você for também dentro da cidade, tem várias placas indicando Balsa, Balsa, Balsa. Você chega aqui sem problema nenhum, foi bem facinho. Você compra aqui mesmo, só aceita um débito, né? Débito e dinheiro. Então, não aceita cartão de crédito. Agora a gente tá aqui esperando, olha. A Balsa sai. Saiu do carro, doido pra sentar dentro do carro, pra cruzar a Balsa de carro. Gustavo quer sentar lá de fora. A gente vai cruzar. Vamos pra lá, pra criança ficar dentro do carro. Feliz. Vamos pra lá. Olha, eles pedem algumas medidas de segurança, né? Agora a gente tá dentro do carro, eles pedem pra você deixar o motor desligado, puxar o freio de mão e apagar os faróis. Então a gente tá aqui quietinho, seguindo aí todas as regras e esperando pra gente cruzar pra lá. Como tá sendo a realização de um sonho de cruzar a Balsa? Muito empolgante, gente. Empolgante? Empolgante. Tá gostando? Devagar. Nem parece que tá andando, né? Valeu devagarzinho. Já chegou. Foi nem 10 minutos, né? Acho que uns 10 minutos. Foi muito rápido. A gente piscou e já chegou. Então foi muito rápido e a travessia é bem tranquila, né? Nem balança. A gente entra aqui por trás da Balsa, né? Estaciona. Tem várias fileiras assim. Ele já conduz em qual você tem que ficar. E agora a gente sai pela frente da Balsa. Provavelmente a gente tem alguma ordem pra não causar um tumulto, né? São o quê? Uma, duas, três, quatro fileiras de carro. E aqui na frente ficam várias motos. Tem carros pra trás e motos na frente. E a gente vai agora passar rapidinho na agência. A Fambig que fez o passeio com a gente. E de lá a gente sai pro nosso passeio mesmo da tribo. Pra lá. É, não tem muita regra não. Sai todo mundo ao mesmo tempo mesmo. Eu pensei que ia ter uma regra. Mas não tem não. Tá clipando esse carinho, Marcos. Ó, gente. A Pata, quem acompanhou as nossas viagens pro Chile vai conhecê-la. E ela tá aqui com a gente também. Viu pra Bahia com a gente. E agora a gente deu uma paradinha aqui na Fambig Turismo, que é a agência de turismo em Porto Seguro. Que a gente fez o passeio de bug que vocês viram. E hoje a gente vai numa aldeia indígena também, que foi indicação deles. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Mas antes a gente fez questão de dar uma paradinha aqui na Fambig. Que é a agência que a gente recomenda aqui na região de Porto Seguro. Apesar deles serem Porto Seguro, Porto Seguro. Não quer dizer que eles também não façam passeios aí pelos arredores. Então se precisar fazer alguma coisinha trancoso, se precisar fazer alguma coisinha arraial da ajuda, contacta aqui com eles, que eles também fazem coisas. Eles têm um passeio noturno por Porto Seguro, pra quem gosta de dar uma biritadinha à noite. Tem passeio mais cultural, tem passeio mais de aventura, pra quem gosta de bug, buraco e pular e pular. Tem opção pra todos os gostos aí. E aí do lado aqui da agência deles, de turismo, aqui fica a praia, a entrada, a rodovia principal, né? Você entrou aqui à esquerda, já sai aqui. E do lado também eles têm uma lojinha aqui de artesanato, de sorvete, paleta. Então você já vem aqui, já toma o sorvete e já fecha o seu passeio e faz aqui o seu passeio em Porto Seguro. Tá certo? Falei alguma coisa errada? Tudo certinho. Ah, então convidado. Bom dia a todos. Eu sou o cacique Itamaú e Pataxó, da aldeia Mirapé, município aqui de Porto Seguro. Estamos aqui na aldeia, onde recebemos nossos turistas, onde mantemos nosso costume, nossa tradição, realizamos algumas práticas esportivas também e vendemos de artesanato. Aqui vocês vão poder provar do peixe, feito na poe da patioba, feita pelas mulheres, as rocanas. Conhecer um pouco das histórias das armadilhas também. Aqui é onde nasceu o Brasil, onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Venha conhecer Mirapé, Porto Seguro. Aueire! Mais ou menos a gente dura para fazer uma cabana dessa aqui de seis a oito dias. Essa noiva vai ficar lá dentro junto com outras rocanas, com outras mulheres já casadas, experientes, que vai estar preparando ela ali, com os adornos dela. Ou seja, usa o véu de casamento, né? E nós temos também nossos adornos de casamento. E esse guerreiro vai estar em outro local, já esperando, dentro de um figeme, com o tronco ali pronto. Onde vai ter um jovem ali se preparando, que já vai estar se preparando para a pajé no futuro. Esse jovem vai incensar todo esse guerreiro. Aí ele vai vir com os guerreiros, né? Ele vai vir com os guerreiros dançando e cantando com esse tronco. Eu e mais um pajé, a gente vai estar aqui nesse centro, esperando com toda a testemunha da comunidade. Ele vai ter que entrar ainda dançando aqui, dar duas voltas aqui nesse centro com esse tronco. Isso, justamente. Quando ele colocar o tronco no chão, que passar um teste, que já passou um teste, aí as mulheres saem de lá também cantando e dançando com a outra guerreira, com a noiva. Nós utilizamos a pintura como gesto de respeito. Por exemplo, esses dois tracinhos que vocês estão vendo aqui, estão identificando que eu sou casado. O jovem, quando é solteiro, eles têm tipo uma pintura de um V, né? Esses troncos aqui que vocês estão vendo pintados, aí é pintura de solteiro no rosto, né? Um V maior, ou então quando você vê uma pintura mais destacada de uma jovem ou de um jovem. Essa pintura todos os dias é citada? Todos os dias. Todos os dias a gente faz aqui. Então, assim, essa é a forma, quando eu sair para outra aldeia ou alguém vir para aqui, já reconhecer eu e minha esposa que nós já somos comprometidos. Fazer com nem vocês, não, não está mais na pista, né? Já está no acostamento, né? Nós temos algumas situações também da homofobia dentro de alguns setores nossos também. Como eu falei, a gente não manda no coração de ninguém, né? Tanto do homem quanto da mulher, ele faz a escolha também do parceiro dele. Então, assim, a gente tem que adaptar tudo isso, a respeitar todo esse gênero, né? De pessoas que existem em nosso meio. Quando o vento, ele começa a chegar aqui em nós, soprando forte, é porque a maré já está enchendo. Ou já está cheia. Nós temos o vento nordeste, o vento sul, que nós sabemos que não podemos sair para o mar, porque é muito perigoso. Mas o nordeste é um vento bom que dá camarão na beira da praia. A patioba é uma palmeira do mato, onde a gente faz o peixe na folha dela. Inclusive, vocês vão provar do peixe hoje na folha, se vocês tiverem sorte também de provar esse peixe hoje na folha. É uma patioba que a gente utiliza como um meio de comunicação. Mas nós não utilizamos ela só como meio de comunicação, é como meio de embalagem, né? Porque como não tinha saco, não tinha sacola. Então, utilizava, colocava a farinha ali dentro para atravessar aqueles riachos, né? Colocava também algumas sementes para cultivar ali o tempo dela, para chegar a época da colheita. Era tudo através dessa folha chamada patioba. Quando a gente se perdia na mata, ou então, ele estava com a caça maior do que a gente que a gente matava e não conseguia trazer, tirava uma folha dessa, batia nela. Então, o parente que estava no centro da aldeia, ele ia entender que eu estava precisando de ajuda. Ele ia até a mim, porque ela dá um eco muito forte no meio da floresta também. E a gente acabou de tomar uma aguinha aqui, olha. Água da Batinga, é um barro branco que tem uma argila, né? Então, essa aqui, essa água aqui é uma água natural, não tem cloro, não tem nada, né? Ah, tá. É um poço nosso aqui mesmo da aldeia. Legal. Água limpa, pode beber. Bebemos. Bebemos. Ah, tá, bom. Obrigado, hein? Não passa no olho, que o bicho pega. Olha, ele passou uma coisa aqui de hortelã que a gente passa no nariz direto. Vamos lá. Pegar pássaro pequeno, né? Que nem o periquito, o papagaio. E a gente coloca o alimento aqui, ó. O mamão, a banana. Quando ele vir para comer esse alimento, ele vai pisar aqui. E quando ele pisar aqui, essa vara aqui vai chamar ele para cima. Pelo pé, pegar pelo pé. Faz dessa forma. Olha. Aí ele fica voando. E chama a esparrela. Vai fazer dessa forma. Isso aqui é o laço de força. E aí o que tu só vem pegar e levar para fazer o mangute. O que é o mangute? O mangute é comer. Comer? Ah, tem o nome de um restaurante chamado mangute, né? Tem. Esse daqui é o quebra-cabeça. Aqui a gente também faz a cerca aqui, ó. E coloca o alimento aqui dentro. E aí quando ele vem para comer, ele tem que passar por aqui. Mas só que tem um bicho que, uma caça, que chama o saruê. Ele vem aqui, desarma com o rabo, come o alimento e vai embora. Olha aí. Isso aí. Ah, Faruel, que a mulher falou da casa. O gabazinho. Isso aí a gente é mais esperto do que ele. Coloca um pouco de caoim. Para a bebida tradicional da gente. Coloca aqui um copinho. Ele vem, bebe esse caoim e fica tom. E aí ele não vai desarmar mais com o rabo. Ele já vai desarmar já com a patinha dele. O pescoço dele já está aumentado. Vai ser dessa forma. Isso aí. Pode entrar? Pode ser, pode ficar à vontade. Licença. Licença em casa. Obrigado. São de onde? Vitória, Espírito Santo. Goiânia, Goiânia. Ó, esse aqui é a geladeira da gente. Geladeira. Isso. Nosso povo antigamente, nossos pais, nossos avós, quando não tinha geladeira, ele fazia isso aqui. Como geladeira. Colocava a caça aqui em cima e colocava em cima do fogo para ir defumando, para ir conservando. A gente fala conservar aqui e coloca na geladeira. E a gente, antes aí, o mais velho, conservava. Defumava aqui, colocava a caça aqui e ia defumando em cima do fogo. Aí a gente também não passava sal nenhum. O sal era sem sal mesmo. A gente colocava em cima do fogo, aí o menino ali comia e tinha muita fartura, né? Até hoje ainda tem, mas só que a gente trabalha em preservação. A gente não mata mais nada. A gente sobrevive do turismo. Turismo e também da pesca, né? A gente, se, por exemplo, se a gente for caçar na mata, os outros parentes da gente também vão querer ir e vai acabar desmatando a floresta. Por isso que a gente não caça mais. E esse daqui é o suru. Esse aqui é de pegar peixe. Esse aqui a gente chega no rio, cerca o rio de palha e coloca essa armadilha. Aí deixa passar um dia. Aí no outro dia a gente vai lá e já tem peixe. E a gente não coloca nada para ele comer aqui dentro. Ele já entra por aqui e a gente também coloca na água corrente. A gente acabou agora de conhecer ali as armadilhas, depois a gente vai jogar arco e flecha. E agora a gente está passando aqui por algumas lojas, eles têm umas tendinhas. E em cada loja tem alguma coisa. Tem de artesanato, tem de produtos medicinais, tem de olhinhos, essências, tem batidas para animia. Tem bastante coisa. O que você está achando? Eu estou achando maravilhoso, assim. Eu amo essas coisas. Eu amo essa coisa. O cacique, o Fred, que recebeu a gente no começo aqui, é uma sabedoria. Cheguei, meu olho chegou a encher de lágrimas. O cara é nota 10. A gente está amando a visita aqui que a Fambique proporcionou para a gente. Vale muito a pena vocês virem aqui. Vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? O que vocês vão amar, conhecer a cultura aí do outro lado, né? A gente está aqui agora com o Ekaekó, que é no idioma deles, que significa cacique, que é o Fred. E ele vai falar para vocês, para a gente, na verdade. Fred, para você, o que é ser índio? Nascer índio, todo mundo nasce. Ser índio é manter os nossos costumes e as nossas tradições, respeitar o nosso dialeto e viver o dia a dia, respeitando a diversidade de culturas e tradições nacionais, internacionales, e a maior de todas, valorizando a nossa principalmente, que é a cultura pataxó, um povo tradicional, onde foi rezado pela Missa do Brasil e vem, juntamente, há 521 anos, sofrendo os preconceitos e o massacre desse Brasil ao ERE. Isso é ser índio, manter nosso costume e nossas tradições. Muito obrigado. E aí Tchau, tchau. E a gente acabou de sair aqui da tribo Mirapé. Gente, eles são incríveis, tá? Toda a tribo super... Ai, toda a tribo muito atenciosa. Você sai assim, renovado o passeio, assim, é maravilhoso, muito bom. As meninas, o Fred, os meninos também. Tem várias atividades. Então você vir pra cá significa fazer várias coisas. Você joga arco e flecha, você conhece sobre as armadilhas, você visita a própria construção que eles fazem, né, de palha. Você pode comer um peixe em uma folha. Como é? Este era o nome? Tá aí, ó. É patioba. Patioba. Um peixe na patioba que eles fazem o peixe já na própria folha e não temperam. Só sal, ela diz que coloca. Tava maravilhoso, gente. Tava muito bom. A própria folha solta um extrato, assim, solta um óleo que tempera o peixe. Tem lojinhas pra você comprar artesanato e ajudá-los também. Então, assim, é um projeto aqui muito, muito, muito legal. Vale super a pena vir, mas se for pra vir, venha com a Fambiga, hein? Só com a Fambiga. Não esqueça. Não esqueça disso aí. Então, foi maravilhoso. Isso mesmo. Foi maravilhoso. E agora a gente vai partir pra outro lugar e de lá a gente mostra mais pra vocês. E agora a gente vai partir pra vocês. E agora a gente vai partir pra vocês. E a gente parou aqui agora na Praia de Coroa Vermelha. A gente vai comer na cabana, na barraca aqui da praia, chamada Quinta da Aldeia, da Juliana. Aqui tem estacionamento. É gratuito pra quem vai consumir aqui na barraca. E você tem a opção de ficar tanto pé na areia, que é onde a gente tá. Ou, se você preferir, você pode ficar também aqui nesse deck que tem várias mesinhas super gostosas de vir com vista pro mar. E aí, o Jefferson, que é da Fambiga, que trouxe a gente aqui, ó. Que tá sentado aqui com a esposa dele. Ele falou várias coisas que aqui na praia, de vez em quando, aparecem golfinhos. Tem tartarugas. Você consegue andar até ali, a maré fica baixa. Você consegue passear dentro do mar. Muito lindo, né? Aqueles caminhos. E também tem corais lá pra frente. Olha só, a gente tá aqui, ó. Com os amigos que a gente fez aqui de Goiânia. Esse aí? Chegou, gente. Olha só. Ih! E agora chegaram os nossos pratos, olha só. Uma lagosta grelhada. Arroz. Moqueca de robalo. Molho de camarão pra jogar em cima da lagosta. E um pirãozinho. Ah! E ó, nossa amiga aqui de Goiânia, não pode esquecer. Saladinha também. Paquita mandou lembrar que tem salada. E ó, nossa amiga aqui de Goiânia, não pode esquecer. E ó, nossa amiga aqui de Goiânia, não pode esquecer. E agora a gente tá entrando aqui na balsa. Olha só, essa aqui tá bem legal, que a gente vai ser o primeiro a entrar, a embarcar. Agora no sentido Porto Arraial. Entramos aqui na balsa agora, foi 25,40 essa volta. Conta de acordo com o número de passageiros que tem dentro. Mas a gente pensou que era 4,90, mas não é. Ou é 5,40 por passageiro adicional. Talvez o motorista não inclui nisso, né? Mas a gente não conseguiu entender muito bem. Eu acho que deve ser isso. Porque óbvio que cada carro sempre vai ter um... Um motorista, né? Não tem como ele dirigir sozinho. Então, a não ser que seja o Tesla. Brincadeira. Mas eu acho que então só conta o passageiro. Então em vez de 4,90 deve ser 5,40. E aí conta só a pessoa que vai a mais aí, mais o valor. E a gente ficou sabendo agora também que a gente vai dar uma atrasada aqui. Porque teve uma balsa. Infelizmente aí que aconteceu um acidente entrancoso. Então tá tendo uma balsa de emergência aí pra alguma coisa mais séria. Então tá tendo uma balsa. Esperamos que vocês tenham gostado de devorar mais esse vídeo com a gente. Agora fique à vontade pra escolher um desses vídeos incríveis. Tchau. Tchau.